Atrás de você, viu? Não falamos do Bruno, não, não Não falamos do Bruno Mas íamos nos casar Tudo estava pronto, não havia uma nuvem no céu Nada de nuvens no céu Quando chegou, já tocando o terror Não sei que era somente, meu papel Desculpa, minha vida vai lá Bruno diz que vai chover E adivinha E eu começo a me perder A bola pega sombrinha Já começa a escurecer Foi a perfeição, mas seja Não, 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 não Não falamos do Bruno Esse com medo é que o talo gaguejando Posso até ouvir o som do plano murmurando Como um som de areia que não para de escorrer Bruno com seu tom foi nos assustando Toda a família foi os poucos pirando Nossas profecias tão difíceis de entender Dá pra entender